Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje é um vídeo de dicas, dicas maravilhosas sobre este produtinho aqui que vocês encontram também em outras marcas, né? Eu estou usando essa marca aqui que é da Toscano é o vinagre de maçã. Gente, ele serve pra várias e várias coisas que eu vou mostrar nesse vídeo mas antes de mostrar as dicas, eu já vou pedindo pra você que é novo aqui no canal ir se inscrevendo, dar o joinha e se gostar e eu vou deixar também as minhas redes sociais no bloco de descrição e o meu Instagram que eu sempre posto por lá, tem várias fotos legais então dá vários likes lá pra mim e é isso, agora vamos às dicas Todo mundo sabe que o vinagre é ótimo pra várias coisas ele é antioxidante, então ele é demais, né? A primeira dica que eu vou dar é pra você utilizar o vinagre junto com a sua máscara capilar você coloca duas colheres de máscara e uma colher de vinagre e tá tudo bem, tá tudo certo mistura ali e deixa hidratar o seu cabelo que ele vai ficar mara A segunda dica também é bem legal pra quem tem o couro cabeludo bem sujo, às vezes muito oleoso você pega metade de um copo com água e completa a outra metade com vinagre e é só jogar e esfregar bem o couro cabeludo que ele vai ficar super limpinho, gente A terceira e última dica de cabelo é você usar um pouco de água, mais um pouco de vinagre pra enxaguar o seu cabelo Sim, antes de aplicar o condicionador, você vem com a água, joga no seu cabelo, deixa escorrer e aí você aplica o condicionador e tá tudo certo, tá tudo lindo o cabelo vai ficar brilhoso, vai ficar sensacional A quarta dica é pro nosso rostinho Sim, quem não quer ter um rostinho limpinho, branquinho, sem nenhuma marquinha? O vinagre nos ajuda a chegar nesse resultado Claro que em uma aplicação só você não vai ver resultado Mas se você aplicar todos os dias, você vai ver que a sua pele vai ficar bem clarinha e bem lisinha Então ele ajuda mesmo a clarear a sua pele A quinta dica é para as nossas unhas Sim, eu acho que todo mundo já teve ou tem unhas amareladas E isso é um saco E o nosso vinagrinho, né? Nosso vinagrinho mágico vai nos ajudar a deixar as unhas clarinhas, limpinhas É só a gente colocar um pouquinho de água morna, um pouquinho de vinagre e deixar elas de molho Essa dica também é aconselhável a fazer pelo menos uma vez por semana Pra você ter o resultado que tanto deseja E a nossa sexta e última dica, não menos importante É para emagrecer Sim, o vinagre ajuda a gente a emagrecer Você pode colocar um pouquinho de água num copo e duas colherzinhas de vinagre E tomar todos os dias Mas se você acha isso uma coisa bem ruim de se fazer Temos a segunda opção, que é a que eu mais gosto Que é colocar o vinagre na salada Que também ajuda em manter a salada com vinagre Que você também vai ter os resultados desejados Esse produtinho aqui é maravilhoso Vocês gostaram das dicas? Deixa aí qual foi a sua preferida e qual você já faz Eu gosto muito desse produtinho E tem muito tempo que eu utilizo Eu já usava ele pra algumas coisas Resolvi pesquisar mais sobre o produto E aqui tá várias dicas legais pra vocês Que eu também estou utilizando no meu dia a dia Que eu gosto bastante Se você tem gostado do vídeo Clique em gostei, se inscreva no canal E um beijo, até o próximo vídeo e tchau!